Olá, boa noite para todos vocês. Nessa nossa live de hoje, nós vamos falar sobre uma questão que, lógico, está no pensamento e no imaginário de todo mundo, que é a pandemia. Nós estamos pensando nessa pandemia, vivendo essa pandemia há 30 meses quase que a gente está aqui. Mas o que acontece? A literatura também teve como pano de fundo que motivou grandes emoções nas tramas e modificou o caráter dos personagens e aflorou quem eles eram e mostrou uma realidade do ser humano, o melhor e o pior do ser humano, em muitos romances. Muitos romances têm como a situação do momento uma epidemia, não uma pandemia, mas uma epidemia. E eu estava pensando sobre isso e conversei com a professora de filosofia da PUC, que é a Marcela Oliveira, nossa live de hoje, sobre essa relação entre a literatura que traz esse problema da epidemia de uma forma que a gente possa se reconhecer, se entender, se analisar e até tentar mudar alguma coisa. Mas que livros são esses que mostram tanto isso? Então, nós vamos conversar com a Marcela e ela vai falar sobre alguns desses livros e também com a relação com a mitologia. Mas tem Gabriel Garcia Marques, o colombiano como amor nos tempos do cólera. Tem a peste do alemão Thomas Mann, tem o outro que também é Morte em Veneza, desculpe, Morte em Veneza do Thomas Mann e a peste de Albert Camus, do Franco Argelino. E do português José Saramago temos um ensaio sobre a cegueira. Então, são muitos livros que tratam disso. E o que acontece com essas pessoas nesse momento? O que acontece com essa realidade? E esses livros, muitos deles entraram para a lista dos mais vendidos na Europa. Então, vamos conversar agora, vamos saber se ela já está aqui, a Marcela, que ela fala muito bem. A Marcela, estou procurando aqui a Marcela. Marcela, eu já tive uma aula com a Marcela, que foi maravilhosa. Ué, a Marcela ainda não entrou. Cadê a Marcela, gente? Luísa Vilela, se você estiver me ouvindo aqui, fala com a Marcela, porque ela não estou vendo ela aqui ainda não. Para a gente poder começar a nossa live, porque ela tem tanta coisa interessantíssima para falar. E eu estou procurando ela aqui, não estou vendo a Marcela. E eu fiquei procurando hoje, tentando me relembrar a esses livros todos, O Amor no Tempo do Cólera, né? Outros que eu não tinha lido direito. Acho que eu passei a vista em algum momento, que é a peste do Alberto Camus, que é muito interessante também. A Marcela Oliveira, está aqui ela agora. E ela vai poder falar para a gente todas essas relações tão interessantes e tão difíceis, né? Vamos ver se ela entra. E eu já chamei a Marcela. Oi, Marcela! Estava preocupada. Onde é que você estava? Oi, Márcia. Tudo bem? Tudo bem. Estava aqui falando que, inclusive, eu fiz um curso com você, que eu amei, sobre mitologia grega, que foi maravilhosa. E depois, aquele livro sobre o Inferno de Dante, que foi especialíssimo, né? Depois a gente fala. Mas, Marcela, prazer ter você aqui, falando sobre essa realidade de epidemias, né? Na literatura, que podem nos mostrar tanta coisa na realidade que nós estamos vivendo. Queria que você começasse, então, a falar por que você fez até esse curso sobre isso, né? Obrigada, Márcia. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite para estar aqui com você. Eu estava aqui te enviando uma solicitação para participar, mas falta de hábito aqui. Acho que não tinha chegado para você. Bom, na verdade, eu tenho trabalhado, né? Eu sou professora de filosofia da PUC, mas eu tenho trabalhado muito no encontro entre filosofia e literatura. Foi até numa oportunidade dessas que você chegou a fazer umas aulas comigo. E, bom, esse contexto que a gente tem vivido, acho que está mobilizando todo mundo, evidentemente, mas muito, imagino eu, cada um na sua área. Para pensar, né? Elaborar essas questões da pandemia na relação com o nosso campo de estudo, com a nossa área de atuação. E, no meu caso, eu pensei nessa confluência de obras, né? Que trataram de narrativas que se passavam em meio a epidemias. Então, esse, na verdade, foi um curso que eu tive a oportunidade de dar agora há pouco, em janeiro, em que eu selecionei livros do século XX, né? Teria várias histórias passadas em meio a epidemias, mas selecionei livros do século XX, que são esses mesmo que você acabou de citar, percebendo que alguns deles têm como a questão central a epidemia, como a peste do Camus, né? Já está no título do livro. O Amor nos Tempos do Cólera, do Garcia Marques, que foi aquele que rendeu esse nosso tema de hoje, né, Marcia? É verdade. Pensamos nessa ideia do amor e de outras emoções em tempos de epidemias. O que a gente está vivendo agora tem essa novidade de uma pandemia que alcança, então, todo o planeta, toda a Terra, mas outras histórias, então, tem as epidemias como pano de fundo, que é o caso do primeiro livro dessa sequência, que é o Morte em Veneza, do Thomas Mann, né? O título carrega a morte no nome, né? É um tema com o qual a gente tem se deparado constantemente na nossa vida, alguns de uma perspectiva mais pessoal, outros mais distantes assistindo jornais, lendo, enfim, mas a gente tem lidado muito com o tema da morte e esse é uma das formas da pandemia nos atingir, né? A questão da finitude não paira, não dá para a gente deixar de lado atualmente, não paira como uma questão que está presente para o humano desde sempre, mas é lembrado para a gente a todo momento que somos mortais, né? Como os gregos se referiam, Homero, por exemplo, se referiam aos seres humanos, os mortais. Então, Morte em Veneza carrega a morte no nome, mas o livro não é centrado na questão da epidemia, mas no meio do romance o protagonista se descobre numa Veneza que está tomada pela epidemia de cólera, sem que os turistas tenham sido avisados para que de lá saíssem, enfim, sem que houvesse uma divulgação mais pública dessa epidemia, e ele acaba ficando por conta do amor, por conta da beleza. Ele acaba ficando em Veneza. Pois é, Marcela, eu falei que muitos sentimentos afloram, né? Você selecionou alguns, inclusive, no curso que você deu, porque as pessoas, quando se vêem diante de uma situação como essa, que é a epidemia, no caso nós aqui, a pandemia, a gente se reavalia, né? A gente começa a ver as nossas reações do medo, do medo da morte, da insegurança, do problema do relacionamento, da falta de entendimento, de comunicação. Aí eu queria que você começasse a dizer, por exemplo, no Morte em Veneza, qual é o foco principal do assunto que você colocou como uma questão humana? É, eu, bom, eu acho que, eu acho interessante, tem várias formas de entrada em cada um desses livros, são obras canônicas, né? São os que foram fundamentais, né? Da história da literatura. Mas eu acho interessante a gente encontrar vias de entrada em cada uma dessas obras. Então, na Morte em Veneza, eu destacaria a questão da beleza, né? O tema do belo, que é um tema que interessa tanto a filosofia, desde lá atrás, a sua origem na Grécia Antiga. Platão, por exemplo, tem um diálogo maravilhoso, chamado O Banquete, em que ele fala da beleza, em que ele fala do amor. E o Morte em Veneza é por causa da beleza de um jovem, por quem se sente atraído, o protagonista, que é um escritor, que é, portanto, um amante, né? Um artista e um amante da beleza. E ele se sentindo atraído por esse jovem, ele não consegue escapar, mesmo percebendo que tem alguma coisa de estranha na cidade, né? E eu acho interessante também notar cada uma dessas cidades. Então, enfim, no primeiro caso, a cidade de Veneza e o sentimento do belo, né? No segundo caso, estou falando cronologicamente, né? Já em décadas do século XX, a peste do Camus é inspirada numa epidemia de cólera também, que aconteceu na cidade de Orã, na Argélia. Há também uma interpretação possível de que fosse uma metáfora para falar da Segunda Guerra Mundial. Foi escrito logo depois, né? Logo depois, no pós-guerra. E mesmo desde a mitologia grega, a gente tem essa relação entre a guerra e a peste, né? Isso é muito interessante, né? Porque vem da mortandade, né? Vem toda uma relação... Tem também um dado sanitário nessa história, né? Da guerra e a peste, né? Sim, sim. E mais especificamente, eu acho interessante notar como a palavra flagelo, que tem a ver com punição física, né? Com a punição por um crime antigo do qual a gente nem... Não necessariamente tem conhecimento. Isso vem desde a mitologia grega. Isso está presente no relato do Velho Testamento, né? Do Antigo Testamento, no relato de origem judaico-cristão. É a ideia de que a peste tem a ver com flagelo, ou seja, um castigo, uma punição. Lá para os gregos, o início da tragédia de Correio, por exemplo, diz que a cidade de Tebas está passando por uma peste devido a um flagelo da divindade, da divindade portadora do flagelo, que é Deus Ares, o Deus da guerra, que gera febre. A gente se assustaria com as coincidências, assim. Se assustaria, né, Marcela? Totalmente. A morte dos rebanhos está lá nas pestes do Êxodos, né? Do Egito Antigo, que Deus teria mandado para ajudar Moisés e o povo hebreu a sair de lá. Tem a ver com a mitologia grega. O Édipo, acho que é uma referência fundamental nesse sentido. E lá tem um crime antigo, né? Édipo, sem saber, matou o próprio pai, casou com a mãe. E por isso a cidade em que ele reina está sofrendo da peste. Então a peste é uma punição. Bom, o povo está, de alguma forma, pagando por um crime que foi cometido pelo seu rei, né? Pelo indivíduo édipo, mas que tem essa dimensão coletiva. E mais algumas dessas emoções, né? No caso do Camus, seja a metáfora para a Segunda Guerra, uma vez que o livro é do pós-guerra, seja a referência à própria epidemia de cólera, que sem dúvida inspirou a escrita do romance, há uma experiência de aprisionamento, que eu também acho que tem muito a ver com o que a gente, muitos de nós... Com certeza. É sentido atualmente, né, Márcia? Claro. Não, eu achei muito interessante você falar sobre a questão do flagelo, porque muita gente encara o que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, dizendo, não, isso aqui é uma punição. O ser humano está pagando por alguma coisa, destruindo o planeta, né? Eu acho que tem muito essa sensação para muita gente de que isso aqui é um castigo, né? É um flagelo. A gente está vivendo momentos horríveis, mas essa ligação está presente no homem moderno, né? Vem lá da Grécia Antiga, vem do Antigo Testamento e está presente no homem moderno. Interessante como o homem não mudou nisso, né? É uma busca de sentido, né? Como se houvesse, então, uma justificativa, né? Algum motivo por trás, quer a gente ter conhecimento ou não, que justifique isso pelo qual estamos passando. Eu acho interessante, nesse sentido, Márcia, a trajetória de um padre que está no livro A Peste do Camus, que faz um discurso, faz um sermão, mais para o início do livro, falando justamente desse flagelo divino, que seria a peste que está sendo experimentada nesse contexto, né? Da narrativa. E, no decorrer da história, ele passa por uma transformação, ele passa por uma espécie de aprendizado. E, ao invés de ficar de fora e dar um sermão falando de que, então, tem um motivo pelos cidadãos daquela cidade, né? Estarem passando por esse terrível sofrimento. Ao invés de falar de fora nesse sermão, ele passa a ajudar, ele passa a participar. E parece até mesmo que ele tem um aprendizado nesse sentido, né? Que ele toma parte do sofrimento da cidade. Ele ajuda o médico, que é o personagem principal, o protagonista. E parece, então, que ele sai desse lugar de tentar, então, só ajuizar, né? De que haveria um motivo, então, um crime oculto e que esse flagelo divino tem que ser sofrido por simplesmente ele bota a mão na massa em prol da população. Eu acho interessante a trajetória dele. Eu acho muito interessante a gente também notar que, nesse momento de pandemia, muitas pessoas resolveram fazer alguma coisa. Até empresas, que a gente normalmente não vê fazendo, doando ou se mobilizando para um bem-estar geral, a gente viu que isso aconteceu. Houve também essa mudança no comportamento das pessoas a tentarem mais que os outros precisam de ajuda, né? E no momento que a economia para, isso tudo fica mais dramático. A gente está sentindo isso na carne. Mas é interessante que você fez essa relação agora, que o padre entrou dentro e tentou ajudar. Quer dizer, foi uma mudança de comportamento, né? É, ele faz uma espécie de... Até de revisão do posicionamento que ele tinha. E também na peste, a gente tem um personagem que está louco para escapar porque ele não era cidadão de lá, ele não morava lá, ele estava viajando. Só que as fronteiras são fechadas completamente. A cidade fica completamente, de fato, impedida. Nem carta pode ser passada para fora pelo medo de que a carta transmitisse os agentes do mal. E, olha, tem tudo a ver com o que a gente viveu, principalmente... Vírus, vírus, o vírus. Há um ano atrás, né? Principalmente no começo da pandemia aqui para nós, pelo menos no Brasil. E esse personagem que faz de tudo, que quer subornar um guarda da fronteira, que quer escapar, quer, inclusive, reencontrar a sua mulher que ficou na França. E ele acaba também... Tem um arco dramático nesse sentido, né? Existencial, que ele acaba também tomando para ele a missão de ajudar o coletivo. Tem muito essa espécie de lição, assim, no livro do Camus, sabe? De que as questões individuais, na verdade, são questões compartilhadas por todos. Então, a angústia dele por ver a sua mulher é a angústia também do médico que a mulher dele estava em tratamento fora da cidade. E é a angústia não só de outros casais, mas, enfim, de outras famílias e daí em diante. É, porque na literatura, bem exposta, como você está colocando, mostra o que nós estamos vivendo aqui, que essa falta de contato humano, que a gente ficou privado de ver os seus entes queridos, vamos dizer assim, que as pessoas não podiam, tinha que ficar em casa. Então, as pessoas ficaram, de uma forma, prisioneiras. Eu estou vendo que muita gente fala aqui que tem se sentido prisioneira e esse sentimento está presente na literatura quando aborda a epidemia, porque as pessoas não podem sair. As pessoas estão limitadas ali dentro ou de uma cidade, ou de um lugar. Não podem ir embora, não é, Marcela? Sim. Essa é a emoção que, para mim, é mais marcante no livro do Camus, da peste. É a privação. Os personagens chegam a dizer que estão privados de um futuro, que estão aprisionados na cidade. Enfim, essa sensação de fato e de afastamento, como você comentou muito bem. Às vezes, a gente não pode ver pessoas que a gente conhece, pessoas queridas, quando elas adoecem, então não pode mesmo. E essa experiência também está registrada na peste do Camus, ou seja, a questão de que as famílias têm notícia dos seus doentes e dos seus mortos à distância, que não podem velar os seus mortos, é um outro tema que eu acho bacana. Olha, que a gente tem visto aqui as pessoas que morreram de Covid, não houve velório, as famílias não puderam se reunir, nada. Isso, isso também está, de alguma forma, registrado no romance do Camus. A necessidade da quarentena e o uso dessa palavra mesmo, eu fui até registrando, se marcando quantas vezes a palavra quarentena e aparece mesmo no seu sentido mais rigoroso. Às vezes a gente usa num sentido mais solto aqui, né? Estou de quarentena, no sentido de... Estou em casa. Mas a quarentena é rigorosíssima no caso do cólera, do livro do Camus. E mesmo a interdição que está presente no amor dos tempos, o amor nos tempos do cólera, é de que um casal é um triângulo de protagonistas, né? Mas um casal que se forma tardiamente, e aí a emoção que eu destacaria seria a espera, o personagem do Garcia Marques, o Florentino Arisa, espera por Firmina Daza 51 anos, nove meses e quatro dias, desde que eles iriam se casar no passado e ela acaba casando com o outro, com um médico que foi responsável por superar a epidemia de cólera, que aconteceu na cidade, uma cidade descrita bem... Bem próxima de Cartagena, né? Num sentido bem caribenho. E quando eles se reencontram, então, mais de 50 anos depois, e eles se veem no navio, eles também vão ser impedidos de sair desse navio por conta da epidemia, por conta de um caso de cólera no navio. Então, também teriam que esperar para atracar. Isso não é um ampecilho, porque eles reencontraram o amor, então, para a realização do amor, isso não é um empecilho. Pelo contrário, talvez seja até uma solução, porque eles ficam perdidos no navio. E o Florentino Daza só diz para o comandante, segue reto, segue em linha reta, não para em nenhum lugar. Que tem até uma conotação sexual, sabe, no livro. Segue em linha reta. É muito bom isso. É. Mas eu acho impressionante algumas dessas coincidências, assim, da descrição dessa experiência que eu vi também que algumas pessoas comentando aqui, a experiência do aprisionamento, a experiência da privação de várias camadas da nossa vida, da privação de vários contatos, como esse médico protagonista do Camus, que não pode ver a sua mulher, que está doente e que foi se tratar em um outro lugar e que realmente são os últimos momentos da vida dela. Isso está muito presente nessa pandemia, essa separação das famílias, das pessoas que estão internadas, você não pode ver, está entubado, às vezes passa um mês, dois meses dentro de um hospital, a pessoa não podia chegar, foi muito, a gente viu muito isso no passado, está vivendo isso agora com a superpopulação dentro dos CTIs, das UTIs, dos hospitais. Quer dizer, nós estamos vivendo isso de novo e a literatura já trouxe isso, quer dizer, é uma vivência recorrente, e eu acho interessante porque a gente sabe que teve a gripe espanhola e essa questão da epidemia, que não era uma pandemia, mas a gripe espanhola foi quase uma pandemia, está muito ainda próxima da gente, não é, Marcela? Sim, sim. É, isso é impressionante, como por um lado parece que é uma novidade total o que a gente está vivendo e aí eu não sei se tem também uma certa expectativa nossa por conta dos avanços técnicos, tecnológicos, de que isso tivesse ficado para trás, toda essa interdição da vida, toda essa suspensão da vida. E, no entanto, quando a gente olha para trás, tem vários casos, é recorrente a experiência da peste e mesmo essa relação, que é uma metáfora que eu tenho escutado falar muito na cobertura midiática, uma metáfora para falar da epidemia como uma guerra, para falar da pandemia como uma guerra. Então, a gripe espanhola que, de fato, teve essa relação com a guerra, essa relação que eu te falei que lá na mitologia grega, o flagelo de Ares era a peste, ou seja, a sanguinolência da peste, da doença, é tão relacionada que é conferido a um deus da guerra a experiência da peste. E acho que na chave dessa metáfora da guerra, eu acho que é interessante a gente pensar como parece que a gente, para a gente, superar isso, então tem que ser tão bélico quanto. Tem que devolver com armas. Então, a ideia de que a máscara seria uma arma, enfim. E acho que a gente tem no exemplo da Antígona, já que, Márcia, você tinha conversado comigo que gostaria que a gente tocasse também na mitologia grega, né? Claro. Eu falo da Antígona por dois motivos. Um, porque é uma questão central da Antígona, é não poder enterrar o corpo do irmão. Pois é, aquilo é terrível mesmo. Nossa. E por que ela não pode enterrar o corpo do irmão? Porque ele é tomado como um inimigo de guerra. Porque houve uma guerra entre os dois irmãos de Antígona, são todos filhos de Édipo, de quem eu falei pouco, e que herdam, porque tanto na mitologia grega como no Antigo Testamento também, o erro do pai é herdado pelos filhos. As novas gerações herdam e isso leva o nome de maldição, inclusive, na mitologia grega. E por conta de uma disputa pelo poder, pelo reinado em Tebas, os irmãos se matam ao mesmo tempo, cada um pela mão do outro, que é uma cena incrível. Uma coisa inacreditável. É, incrível essa cena. E a Antígona faz questão de enterrar o corpo do irmão, porque ela se sente coagida por leis muito antigas. Ele é sangue do meu sangue. Ele é um familiar, é um ente querido. O corpo dele não pode ficar para ser ultrajado pelos animais, pelas aves de rapina. E quando ela é proibida pela lei da cidade, pela lei do rei de então, pela lei dos homens, ela ousa falar não de um jeito bélico. Isso eu acho bonito. Ele, o rei, o Creonte, que era tio dela também, ele manda prendê-la, vai mandar matá-la, inclusive, ele devolve com violência a desobediência civil que a Antígona realiza e ela diz que vai falar em nome do amor, que não vai falar em nome do ódio. É linda essa passagem, é maravilhosa, né? É lindo. É lindo. E isso rendeu, inclusive, uma leitura muito interessante pela pensadora Judith Butler, que tem trabalhado muito com as questões de gênero. Enfim, ela fala da importância de Antígona ousar falar, vamos dizer assim, num lugar público, que seria um lugar tradicionalmente masculino, mas ela fala de um outro lugar. Ela fala uma outra fala. Ela fala uma fala que, se eu tivesse que resumir, seria uma fala do feminino. Do feminino, libertária e do feminino. Exatamente. Isso seria um exemplo radical nesse sentido, né? Nossa! da necessidade de enterrar o corpo do irmão, porque são leis muito antigas e, no geral, a gente vê isso também na história da literatura. Os corpos são preparados para o ritual fúnebre pelas mulheres. E essa questão do amor, né? Está presente ali nessa hora é muito forte, Marcela. Eu acho, assim, uma coisa até moderna. Se você parar para pensar, um conceito, assim, de falar da família e do amor com tanta força que ela fala, não deixa de ser uma coisa muito moderna para nós, mulheres atuais, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a gente se espanta quando a gente olha para a mitologia grego quanto diz respeito a gente, a nossa vida hoje, não só hoje, como ao longo da história. Então, acho que... E mesmo o horror, que seria mais uma das emoções das quais a gente poderia falar. Você falou do medo há pouco, né, Marcela? O terror que está presente no livro do Saramago que é o único que não tem uma epidemia verídica. Verídica. Mas é uma coisa aterrorizante, né? Exatamente. Uma cegueira branca. É uma epidemia, exatamente, totalmente fictícia, ficcional, né? Uma cegueira branca que começa a acometer os moradores... Não tem uma explicação, né? De uma cidade grande, de uma cidade moderna sem explicação. E assim como ela veio também, ela vai depois, né? Mas as imagens do horror que são experimentadas em meio àquela suspensão do olhar do coletivo, do olhar público, uma vez que todos estão cegados e que cada um que cega vai sendo jogado para a quarentena, jogado para a quarentena, até que parece um pouco o alienista do Machado de Assis, né? Vai ter mais gente dentro do hospital... Que é fora. Da detenção do que fora. Então, é claro que a gente tem também aqui a privação, enfim, o aprisionamento, mas eu acho que a experiência do horror também remete para mim muito à mitologia grega, sabe? Bom, e dentro dessa experiência do horror da Sara Mago tem também aquela coisa da individualidade, né? As pessoas... É um salve-se quem puder. As pessoas não olham para o outro. As pessoas querem botar para fora os seus desejos mais violentos, né? Sim, sim. O seu pior, vamos dizer assim, né? A flora ou pior? É, a personagem que é fundamental no livro do Sara Mago, que é a mulher do médico, os personagens são chamados assim... É a única que vê, né, Marcelo? É. É o primeiro cego, porque foi o primeiro que foi tomado pela cegueira branca, né? É a mulher do médico que vai acompanhar o marido que cegou, e é belíssimo também. A gente falava do amor antigo, né, né? Quando vão recolher o marido dela em casa, ela diz que vai junto com ele e o motorista diz, não, eu só posso levar quem está doente. Ela diz, eu acabei de cegar. E ela vai com ele e ela finge até o final, né, que ela está cega. Quer dizer, mais para frente, um grupo vai ficar sabendo da verdade. Mas, enfim, a gente, então, tem contato com o horror e o horror que é experimentado e que tem essa testemunha, né, que acaba sendo fundamental no livro do Sara Mago e que chega a dizer num determinado momento, você não queria estar no meu lugar, né? Entre cegos, você ser o único a enxergar, eu preferia estar cega do que enxergar as coisas que eu estou vendo. É duro isso, hein? É muito duro. Porque o que vai acontecer lá dentro com toda a dificuldade que eles vão experimentar, né, as dificuldades higiênicas, as dificuldades sanitárias, a dificuldade de alimentação, enfim, vai ter morte também e uma das exigências que eles vão fazer é que eles tenham pelo menos uma pá, eles pedem para um guarda no muro, né, que eles estão realmente detidos, né, aquela quarentena forçada e eles pedem pelo menos uma pá para poder enterrar o corpo do morto e a resposta que eles têm é deixa o cadáver aí. Nossa! Então, essa... O Marcelo... O Marcelo, você sabe que eu entrevistei o Sara Mago quando ele veio lançar aqui a história do Cerco de Lisboa. Ele ainda não tinha escrito esse livro, esse livro foi bem depois. Mas, solta... E eu me lembro do Sara Mago, um escritor, assim, bastante, como é que eu vou dizer, prolixo na hora de falar, mas muito intenso, né? E ele descreve que ele passou um horror horrível a escrever esse livro, né? Eu estava lendo sobre ele, sobre essa cegueira, por aí ele foi um descido ao inferno, de tão difícil que foi para ele escrever, que ele dizia, eu quero que todo mundo sinta o horror que eu senti ao escrever o que eu escrevi. E, na verdade, a gente, quando vive essa pandemia e pensa nas UTIs superlotadas, né? Daquele convívio com a morte é um horror, né? Então, a gente está na cegueira branca que é um pouco o que a gente vê nessas mortes que a gente não consegue nem entender com tanta velocidade o que está acontecendo, né? É. Essa experiência do horror e dessa cegueira e de uma deterioração de toda e qualquer relação humana, de toda e qualquer, enfim, de relação de respeito, de pertencimento, né? A gente pode imaginar as coisas terríveis que vão acontecer dentro dessa quarentena que o Saramago constrói na sua narrativa. Aliás, são todos prêmios Nobel, tá? É verdade. O Saramago, inclusive, recebe o prêmio Nobel pouco tempo depois. É muito conferida a essa obra, o prêmio dele. Mas eu me lembrei também algo que você tinha comentado comigo, que você tem pensado muito no inferno da Divina Comédia. Ah, tem. No inferno de Dante, que eu acho que a gente está num purgatório aqui vivendo isso tudo. É. E uma das penas que tem lá no purgatório, justamente, quando o poeta começa a subir a montanha do purgatório, uma das penas com as quais ele se depara é a da cegueira. E é terrível a descrição. São figuras, são homens com arame enfiado nos olhos e que andam, cada um, apoiando a cabeça no ombro do seu companheiro da frente, porque não enxergaria o caminho. E que tem um aprendizado nisso também, né? Cada uma das penas no Dante tem a ver com o pecado, com o erro que foi cometido. Então, é para não olhar mesmo com inveja para o outro, para não cobiçar o que é do outro. E tem algo desse horror, do sofrimento terrível nesse livro do Saramago e, ao mesmo tempo, muito reflexivo. Eu concordo com você. Acho que tem uma potência enorme, inclusive, para a gente pensar também no que a gente tem vivido, né? É verdade. Eu acho que a sensação que eu tenho é que quando a gente sai na rua e vê tantas pessoas pedintes, o comércio fechado, sabe que os hospitais estão lotados, que as pessoas, às vezes, não têm atendimento, isso a gente vai se sentindo assim. Parece que eu estou numa ficção, né? A ficção já descreveu alguns horrores que a gente sabe, né? Tem filmes como A Epidemia, tem aquele só dos zumbis, tem horrores que a gente sabe. Mas, no momento, a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo uma grande ficção que a gente não consegue sair. Como a gente viu aí pessoas dizendo me sinto prisioneira, as pessoas se sentem aprisionadas dentro de uma realidade que elas não conseguem mudar. E não adianta estar igual para todo mundo, né? Esse ponto foi extremamente democrático. Tem gente que está num barco melhor do que outros, claro, mas está todo mundo vivendo sobre o estigma da pandemia. A gente não pode fugir disso, né? Tem algumas reações interessantes de personagens nesses livros que eu acho até curiosas para a gente pensar no que a gente tem experimentado nas pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossos parentes, né? Acho que, sim, o protagonista do Thomas Mann ele não quer enxergar que tem algum problema ali porque ele está completamente tomado pela visão da beleza desse jovem rapaz que está hospedado no mesmo hotel que ele, então ele não quer sair de lá. Então, ele chega a ouvir com todas as letras que é para ir embora. Ele percebe, então, que tem, se não me engano, uma família de alemães, tem alguns hóspedes que estão indo embora e ele fica tentando entender o que está acontecendo e quando ele tem a notícia de uma vez por todas que, de fato, o cólera chegou do Oriente pelo mar em Veneza por navio e que o que ele faz de melhor é se afastar, ele toma a decisão de ficar e não avisa o menino, a família do rapaz que ele acha belo e, enfim, tem algumas reações, assim, o doutor Rie, que é o médico, o protagonista do Camus, começa, aliás, a narrativa com ele encontrando um rato morto na frente do degrau deles saindo de casa e que já é um indício, já é um sinal da peste. Já é o sinal. É. E ele, pelo contrário, ele já reconhece e ele faz de tudo para que as autoridades, enfim, para que os médicos e tudo mais, o conselho responsável, reconheça a necessidade de interditar, então, o trânsito, a saída e a entrada na cidade, que faça, de fato, uma quarentena. Algumas reações são, assim, eu acho interessantes e mesmo a percepção de que em todos esses livros há uma percepção de que há uma negação generalizada, assim, do que está acontecendo. Não há? Há uma negação de entender a magnitude do problema, né? Acho que é muito difícil, né? Acho que é muito difícil do ponto de vista individual e acho que é muito difícil do ponto de vista do que aparece também nessas obras das autoridades. Há nessas obras, em todas elas, se não me engano, agora, se não estiver me fugindo nada, mas em todas elas, uma percepção de que as autoridades não estão lidando da melhor maneira possível com aquilo, né? O doutor Urbino, lá no Garcia Marques, que se preocupa com a qualidade da água. Olha a nossa situação aqui no Rio de Janeiro, né, Marcia? É verdade. A qualidade da água se preocupa com esgoto, com saneamento, com mercado de alimentos, enfim, no Camus a essa crítica com relação às autoridades, no Thomas Mann, ele chega a receber a notícia de que os oficiais, enfim, da polícia estavam tentando ocultar a epidemia, né? E dizendo que estão espalhando uma espécie de detergente muito poderoso pela cidade, que o cheiro é esse, que é para poder tudo ficar mais higienizado. Pois é, porque a gente vê nessa hora que como a epidemia, como a doença pode ser instrumentalizada politicamente, né? E como ela, muitas vezes, é ameaçadora para quem está no poder. Então, isso se traduz nessa negação da situação, né? Sim. Acho uma cena interessante do Sara Mago em que um dos políticos faziam um discurso numa assembleia, né? Por conta da questão da epidemia, porque os doentes estão passando por uma situação terrível, como a gente chegou a comentar, no meio do discurso ele cega. Então, aquilo gera um terror generalizado, porque você percebe que aqui não tem, parece que não tem escapatória, não tem como deter. De fato, é a coisa do espraiamento de algo que é invisível e que não tem explicação. Bom, nos outros livros é o bacilo, né? É a bactéria, de fato, é o agente do mal que levaria, no caso dos três livros, a cólera. Mas no caso da cegueira branca do Saramá, eles chegam a imaginar, será que foi a visão? a pessoa doente olhou para mim e aí eu fiquei, e aí eu necessariamente contraí a doença e aí vou cegar daqui a poucas horas. Então, é aterrorizante, né? É aterrorizante. É verdade. Eu não quero desanimar as pessoas, quem tiver esse interesse. Não, você não está desanimando, tem um monte de gente aqui querendo dizer que quer ir para fazer cursos com você, Marcela. Obrigada. As suas aulas são ótimas porque você, Marcela, você tem uma característica e uma qualidade incrível. Você salta de um assunto para o outro fazendo todas as conexões e amarra o passado e o presente. Então, isso é maravilhoso para quem assiste as suas aulas. Eu falo isso porque eu presenciei isso. E acho que essa conexão com a mitologia, que você é craque em mitologia, isso dá uma riqueza muito grande quando você faz a análise do mundo contemporâneo. porque você busca lá atrás as origens e isso é muito interessante. Aliás, no Morte em Veneza tem também a relação que ele olha para o menino e vê Vênus. Tem uma hora que se fala que ele vê o Vênus quando o menino sai das águas. Quer dizer, é uma coisa incrível. Ele foi lá atrás buscar Vênus para ver platonicamente a beleza daquele garoto. Eu acho lindo porque realmente tem um eco, tem uma dimensão muito platônica nesse livro. Nesse livro, eu sou completamente louca. O Morte em Veneza e realmente toda a conversa sobre a beleza porque ele chega a dizer que aquele menino é a encarnação física e concreta da ideia de belo. Então, é muito platônico e muito incrível de ler. É muito maravilhoso. Vênus é Afrodite na mitologia grega. Vênus na versão romana. É a deusa da beleza e deusa do amor. Então, eu acho interessante também eu dizer que não era para desanimar quem estivesse querendo ler essas obras que no meio da peste, da pandemia, do flagelo, da relação com a guerra, com o sofrimento e com o horror, tem também essas experiências, esses sentimentos e essas emoções das quais a gente está falando aqui que são inerentes ao humano. Tem a beleza, tem o amor. Enfim, tem a espera, a espera do Garcia Marques que dura 51 anos, nove meses, agora não vou lembrar de cabeça, mas em quatro dias. Que é uma coisa chocante, né? Agora, Marcela, é incrível que muitos desses livros viraram filmes, né? Porque A Morte em Veneza virou um filme lindíssimo do Visconde. Sim. E a Ensaio sobre a Cegueira também virou um filme fortíssimo, né? Também. O Amor nos Tempos do Collier acho que também, agora não... Eu estou na dúvida se alguém souber, escreve aí se o Amor nos Tempos do Clóris. Também estou na dúvida. Estou achando que entrou sim. Eu acho que foi. Aí fica faltando só, peraí, qual que a gente não falou que se mostra em Veneza? A peste de Camus. A peste não virou, não? Sabe o que eu acho interessante também, Márcia? Não que eu me lembre, Márcia. Sabe o que eu acho interessante? Como são estilos diferentes. Ah, sim. De países diferentes, de correntes literárias, literárias, enfim, filosóficas, inclusive o próprio Camus com a sua relação com o existencialismo, o García Márquez, o realismo mágico, o Thomas Mann é um representante do romance de formação, um gênero moderno e tradicional e tudo mais. Acho interessante a diferença de estilos. No Camus, me chama muito a atenção um caráter de relatório, um caráter jornalístico, um caráter que busca, de uma escrita que busca dar conta com alguma neutralidade, alguma imparcialidade daquilo que está acontecendo ali. Acho interessante. Ó, deixou várias pessoas dizendo que o amor no Tempo do Cora virou filme, sim, e que a Fernanda Montenegro é uma das protagonistas, tá? A gente não lembrava, mas o pessoal aqui é craque. Bota tudo. Que bom. Filme também lindo. Que ótimo. Que ótimo. Bom, eu te interrompi, você estava construindo todo um pensamento aí. Não, eu acho que a questão do estilo eu acho interessante de perceber, assim. Ah, você estava falando mais bem uma reportagem jornalisticamente falada, não é escrito? E eu acho também interessante a questão da relação do individual com o coletivo, assim. Como a gente tem protagonistas nesses livros, né? E a gente tem os seus conflitos pessoais, particulares, amorosos, de relação e tudo mais, mas como tem uma dimensão do coletivo e talvez daí também a relação muito entre peste e guerra, né? De ser um problema coletivo, de ser algo experimentado coletivamente, de que vai assolar a todos. E o valor de cada uma dessas cidades, desde Tebas em Édipo Rei, o Édipo vai investigar esse crime antigo, que ele não sabe que diz respeito a ele próprio, o que o oráculo diz é um crime antigo que diz respeito ao antigo rei de Tebas. Mas o Édipo não é de Tebas, pelo menos não que ele saiba. É claro que ele é, a gente sabe disso, mas ele não se sabe, ele é um estrangeiro nesse momento. E ele investiga o quê? Em prol da comunidade, um compromisso com o coletivo, com a cidade de Tebas. E a gente vê também nesses livros a dimensão do coletivo e de uma experiência que é comum, por mais que a gente esteja experimentando o isolamento, do qual a gente fala tanto há um ano, tem o isolamento, tem a quarentena, tem a impossibilidade inclusive de ver os nossos doentes e tudo isso que a gente já falou, mas tem a dimensão de um atravessamento comum e que isso eu acho que tem algo realmente de emocionante nessas histórias, de que talvez a gente não tenha como escapar dessa experiência que está tocando a todos, que está tomando a todos. Agora, Marcela, a gente está vendo assim, a gente tem 100 anos da gripe espanhola, Tebas tem não sei quantos mil anos, 3, 4 mil anos que já aconteceu. A gente fala do Antigo Testamento que é a origem da nossa religião judaico-cristana. E essas experiências acabam se repetindo e o ser humano, apesar da tecnologia, o que ele tem que fazer? Se recolher em casa, ficar, separado e usar a mesma coisa que sempre se usou, um pano na cara. Fazer a questão da higiene, quer dizer, o que mais me impressiona é que nada mudou. Quer dizer, as vacinas são o único instrumento que a gente tem até agora para justamente combater isso. E eles não tinham isso. Mas o ser humano ultrapassou. Então, acho que a gente pode até pensar nessa mensagem de que o ser humano passa por isso, mas ele sobrevive a tudo isso. A gente consegue dar a volta por cima a tudo isso. Mas a gente tem que trazer algumas experiências positivas sobre tudo isso que a gente está passando. Que eu acho que isso é o legado que pode deixar dessa pandemia, é trazer uma experiência positiva, que seja para o coletivo, que seja individual, mas que tenha uma virtude dentro de nós. Que seja essa compreensão da realidade. Eu não sei se você como professora de mitologia e craque em literatura, super professora de literatura também, se você vê esse, vamos dizer assim, esse desenrolar dessa tragédia humana, com que olhos você vê esse desenrolar da tragédia humana, Marcela? Ai, Márcia, é questão difícil, né? Eu acho, eu me volto muito, claro, eu sou completamente fascinada, quem me conhece sabe disso, né? Por tragédia grega, e parece que a tragédia nos mostra que é constitutivo do humano passar por algum sofrimento na vida, né? Inclusive, na conclusão do Édipo, se não me engano, na fala do coro, né? Que ninguém pode dizer que chegou até o final dessa vida sem ter sofrido, algo assim, que a tragédia nos ensina, mesmo o melhor dos melhores, mesmo o mais glorioso, né? Édipo é o rei, é afortunado, é feliz, e mesmo ele, né? Diz assim, o final do Édipo rei, a fala do coro, sendo assim, até o dia fatal de cerrarmos os olhos, e eu acho bonita essa ideia de fechar os olhos, porque o Édipo no final se cega quando descobre a verdade, né? Descobre que ele matou o pai e casou com a mãe, e tem a cegueira do Saramago, então é muito metafórica a dimensão da cegueira, né? Então você me perguntou sobre o trágico do humano, acho que tem uma dimensão de cegueira constitutiva do humano, os gregos trabalharam isso por oposição aos deuses que enxergavam tudo, né? E o humano, ele é cegado porque ele enxerga tudo, né? Ele enxerga pouco. Então diz assim, o final do Édipo, sendo assim, até o dia fatal de cerrarmos os olhos, não devemos dizer que um mortal foi feliz de verdade antes dele cruzar as fronteiras da vida inconstante, sem jamais ter provado o sabor de qualquer sofrimento. Então não dá para cruzar a fronteira da vida que é inconstante, que é, né, volúvel sem provar o sabor de qualquer sofrimento. E o Édipo, que, vamos dizer assim, é o melhor entre os homens de Tebas, nos mostra isso com toda a sua tragicidade, né? Eu acho que é isso, eu não sei se... Não, você respondeu lindamente. É, porque a gente vive a tragédia humana, a tragédia humana é essa, é ser feliz, mas padecer também para poder, né, fazer a sua trajetória, que no fundo é a trajetória do herói, né? A gente tem que descer aos poços profundos e subir de novo, né, Marcela? Que é uma das coisas mais interessantes na mitologia grega é você também ter que ter essa trajetória do herói, que tem que vencer todos os, os, vamos dizer, obstáculos, né, para poder se redimir e conseguir alcançar. É, eu acho muito lindo uma interpretação possível da tragédia, que é mesmo terminando mal, mesmo o herói na derrocada do sofrimento terrível, como o Édipo nos mostra, ele não deixa de ser livre. Essa é uma interpretação moderna, né, que, enfim, predomina num determinado momento ali da modernidade, especialmente entre pensadores alemães, e que eu acho incrível, que mesmo com um destino fechado, né, essa concepção grega da necessidade, de um destino inflexível, que está traçado desde antes do nascimento, antes do Édipo nascer, o pai dele já sabia que ele, se tivesse um filho, esse filho mataria o pai e casaria com a mãe. Isso já estava predestinado, né, mas ainda assim, diz essa corrente de interpretação que eu acho bonita, o Édipo não deixa de exercitar a sua liberdade, ele luta até o máximo limite possível, mesmo que seja para sucumbir, né, mas não existia isso que na tragédia grega não existia o livre-arbítrio, né, você não era dono do seu destino, os deuses eram donos do seu destino, você não traçava a sua rota, né, sua rota já estava traçada. Já estava traçada, isso aí, o livre-arbítrio é uma questão já para a Idade Média, mas acho que talvez hoje a gente esteja se deparando com o fato de que a gente não, você falou assim, né, a gente não controla o livre-arbítrio como que permitiria de alguma forma a gente controlar o nosso destino. Não, mas aí é controle, né? É, controle. E talvez a gente esteja se deparando com essa ilusão que pode passar, enfim, dois milênios e meio desde que Sófocles escreveu essa tragédia incrível e é isso, né, a gente, talvez seja uma ilusão de que a gente poderia controlar. O que eu acho que a gente pode, talvez com o exemplo do Édipo, é lutar, vamos dizer assim, insistir na liberdade, né, e sucumbir como seres livres. Como a Antígona faz, aliás, a filha do Édipo. Que a Antígona também, né? Sim. Aqui tem gente escrevendo, agora é o Covid que controla a gente. Mas a gente tem que fazer que nem na tragédia grega, ser livre por dentro e estar sempre achando que a gente não está em controle, mas está liberto, né? É, é como se a gente afirmasse a nossa liberdade justamente ali onde reside a ausência de liberdade total. Justamente no total impasse, no total, na completa inflexibilidade do destino, tal como pensavam os gregos antigos, é que o herói seria capaz de dar o último grito de liberdade, vamos dizer assim. Mas se a gente está preso dentro de uma pandemia, a gente está preso dentro de uma tragédia grega, vamos dizer assim, né? É, se a gente pensa que o Édipo estava preso no destino dele e que ainda assim foi possível essa leitura, não estou dizendo que todos têm que concordar com essa leitura, eu acho que... Não, mas vamos lá. De que Édipo seja, que ele sucumba como um homem livre, assim, digo, que ele afirme a sua liberdade no máximo possível, né? Porque a gente não tem como controlar tudo e isso eu acho mesmo que é uma ilusão e talvez uma prepotência e uma audácia que de fato aí está a tragicidade do humano, né? Você reclama a sua liberdade e os heróis gregos nos mostram isso e exercitam o máximo da sua liberdade e afirmam a liberdade justamente ali onde falta a liberdade. É ali que ela aparece. Então, talvez seja uma possibilidade de lidar com isso, né? Que tinham acabado de comentar aqui, com esse controle do vírus, de lockdown, de quarentena, de autoridade, de máscara, disso ou daquilo, né? Acho que se a gente pode... Não sei, é uma das coisas que me ocorre, assim, de extração desse aprendizado, né? Tem um tanto quanto que a gente não explica, né? E que a gente não controla. E os gregos formularam isso lindamente na sua mitologia, né? Claro que colocando os deuses nesse lugar. E agora a gente está com a natureza, né? Mesmo que uma parcela invisível da natureza do vírus, mas essa dimensão de algo que transborda mesmo do nosso controle, mas que não faz de nós, digo, necessariamente passivos num aprisionamento. Entende? Isso eu acho interessante no étnico. E na antiga, né? Enfim, nessa família, né? Essa família é incrível. Olha, eu aconselho a todo mundo que quem puder pegar a aula de mitologia, a mitologia grega ganha o mente. Ela destrincha a alma humana, né? Ela vai fundo. É realmente a tragédia grega espetacular. E deu origem ao romance moderno, né? Porque, se a gente pensar assim, todos os escritores vieram depois, né, Marcelo? Sim, sim, sim. Homero, como o grande pai desses poetas todos, e os trágicos estão tão presentes, né? Estão presentes na psicanálise, estão presentes na maneira da gente pensar o humano, a vida em sociedade, a política, tanta questão interessante a partir dali. Eu concordo com você, Marcia. Concordo, né? Pois é. Você tem que dar mais cursos de mitologia, Marcela. Você podia dar online, hein? Combinado. Vou pensar como fazer. Vou falar com a Luísa, Milhela. Olha, Marcela, eu quero te agradecer muito. Adorei a nossa live. Estava com saudade das aulas. Foi muito bom. A gente ainda tem um dia que tinha que fazer, sabe o quê? Uma live sobre o inferno de Dante, sabia? Podemos fazer. É só você chamar que eu tô aqui. Vamos fazer uma live sobre o inferno de Dante? Porque esse livro foi um dos livros mais difíceis que eu já vi na minha vida. Mas esse livro, toda hora eu penso nele. Pode? É muito forte, né? É muito marcante. É muito marcante. E a gente tá vivendo uma situação que a gente fica pensando céu, inferno, purgatório. Onde é que tá isso na dimensão humana? Onde é que tá aqui na nossa vida? É muito interessante. Vamos pensar nisso, Marcela. Tá bom? Nada. Obrigada, Márcia. Olha, muito obrigada. Amei a nossa live, tá bom? Um beijo pra você, Marcela. Obrigada. Tchau, querida. Olha só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live maravilhosa que a gente fez um aprendizado aqui com a Marcela. E a gente vai voltar, hein? Porque essa aqui, acho que o inferno de Dante a gente merece fazer alguma coisa com isso também pra gente poder fazer todas as relações de vida, né? Essa descida ao inferno e essa subida ao paraíso. Uma boa noite pra todos vocês. Marcela, obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Até segunda-feira.